Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Autoescola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Olá amigos, olá amigas. Estamos aqui quinta-feira, mais uma vez com a doutora Marilac no quadro Saúde da Mulher. Doutora, hoje o assunto é ressecamento vaginal. O que é isso, hein, doutora? O ressecamento vaginal é uma coisa que está presente na vida da mulher toda, né? Desde as meninas que quando começam a ter relação sexual até as mais idosas. O ressecamento é a falta ou a ausência de umidificação vaginal. A umidificação natural, né? A vagina devido à presença do muco, o muco vaginal e também na hora da excitação, a presença da... que tem umas glândulas que liberam o líquido que lubrifica a vagina. Essa vagina, ela permanece sempre, mantém a sua elasticidade e a textura, né? A mucosa sempre tem que estar macia e não é para ter ardência. E o que é que causa esse ressecamento? O ressecamento vaginal, de primeira, ele pode ter várias causas. O estresse, que lá vem a palavra estresse, que é incrível como tudo que a gente vai falar, falou de doença, falou de sintoma, a gente fala logo de estresse. Verdade. Porque hoje as mulheres vivem uma vida muito estressante. Todo mundo, né? Todo mundo, mas é porque a gente fala das mulheres, que as mulheres... É uma carga maior, né? Elas não tinham esse estresse de estar... Hoje a mulher tem o trabalho, a vida social, a família, né? Familiar, porque ela tem que estar... e ela tem que dar conta dos três. Ainda tem o... não vou dizer todos, mas a grande maioria dos homens que ainda exigem atenção como se ela tiver... Além do trabalho, das coisas da casa, de cuidar da família, ela tem que estar à disposição para o marido, né? Ou para o companheiro, o namorado. Então, a vida da mulher é muito estressante, tá? Esse estresse, junto com o cansaço do dia a dia e o medo das coisas não darem certo, a maioria das vezes, provoca uma deficiência nessa lubrificação da vagina, principalmente no ato sexual. E isso aí, a idade mais prejudicada é as mulheres na menopausa, que é outra causa também do ressecamento vaginal, quando há uma deficiência de estrógeno. Quando a mulher chega na menopausa, o estrógeno, que é o hormônio que faz os dois hormônios, a progesterona e o estrógeno, o estrógeno é o que faz que a mulher ovule, que tem a menstruação. Quando esse estrógeno diminui muito, a vagina fica ressecada, tá? As mulheres na menopausa, geralmente, depois de um certo tempo, elas começam a apresentar esse ressecamento. As mulheres também no puerpério, né? As logo... No começo da gravidez, nos dois primeiros três meses, pode aparecer, porque também há uma deficiência, né? Há uma baixa no estrógeno. Então, há uma deficiência na lubrificação e pode apresentar ressecamento. E, principalmente, no puerpério, né? Quando ela está logo depois que ela tem neném, que está amamentando, geralmente, a vagina também apresenta um certo grau, né? De ressecamento. Isso também pela deficiência hormonal. Há outro caso também, certos tipos de anticoncepcional, principalmente aqueles que só têm progesterona, aqueles de uso contínuo, só a base de progesterona, também pode causar o ressecamento vaginal. Isso aí, também nós vamos ter outros casos que podem causar a limpeza excessiva, né? A higiene excessiva, tem aquelas mulheres que usam duchas direto dentro da vagina. A limpeza excessiva também tira a proteção, tira a lubrificação. Outra coisa que é muito importante saber, o fumo e o álcool. Todos os dois, eles mexem na circulação sanguínea, mexe na circulação, são vasoconstrictor, o fumo, aí diminui a circulação sanguínea na vagina e pode causar a ressecamento. O álcool, tomada em excessivo, o álcool causa desidratação no organismo, né? Então, também pode levar a ressecamento. E aquelas mulheres que têm a vida escassa, é um relacionamento sexual escasso, né? Aquelas que têm abstinência mesmo sexual, também tem depois, principalmente depois da menopausa, tem mais probabilidade de ter o ressecamento vaginal. Doutora, e quais são os sintomas para esse ressecamento? Esse ressecamento vai desde a ardência, né? Porque tem mulheres que você, até para o contato com a roupa íntima, né? A calcinha, no sentar, no andar, tudo você se sente incomodada, se sente com ardência, né? Como se estivesse todo o tempo ali presente essa área do corpo que não era para você sentir tanto. Mas fica ultra sensível, é muito sensível. E principalmente na penetração. No ato sexual, a penetração se torna muito dolorosa, né? As mulheres com, principalmente essas que têm problema de vaginose bacteriana, candidíase, também pode ter essa sensação de ressecamento muito grande. Aí pode, isso aí, quando é nesses casos, é em qualquer idade. Como também quando é no uso de anticoncepcionais, a base só de progesterona, pode ser em qualquer idade. E aí o ato sexual se torna muito doloroso. Às vezes, isso aí é uma das coisas que prejudica muito a vida sexual da mulher, tá? Aí é todas. Porque se você não tem, na hora da relação sexual, as preliminares são muito importantes para a lubrificação. Se você tem algum distúrbio, ou algum tipo de ansiedade, ou algum medo, quando você vai ter uma relação sexual que não relaxa, que nessas, a libido é exteriorizada, você vai ter uma relação sexual dolorosa, porque vai ter um ressecamento, não vai ter a lubrificação devida. Isso aí pode causar muitos problemas. Aí as mulheres aí, problemas psicológicos sérios, né, de estresse. Problema entre o casal, porque tem muitas mulheres que deviam ter esse problema de ressecamento. Porque a gente já está falando sobre ressecamento, imagina uma coisa tão simples. Mas, para quem tem, para quem vive, não é uma coisa simples. Porque quem é casado, ou quem tem um parceiro sexual, não existe coisa pior do que você ir ter uma relação sexual que você já sabe que vai ser dolorosa, vai ter ardência, vai se machucar por conta de um ressecamento. Verdade. Então, você tem que identificar esse ressecamento, se isso é ressecamento mesmo, para passar para outra etapa. Doutora, mas lá que nos fale sobre o tratamento, e em seguida a senhora pode falar um pouquinho sobre os lubrificantes? Ó, o tratamento principal aí, você identificar o que é que está causando esse ressecamento. Na menopausa, se faz muito uso dos hormônios, né, da terapia hormonal, né, para melhorar o ressecamento. Hoje a gente faz com mais cuidado, porque se sabe que o uso de hormônios, tanto em creme vaginal, como em pílula, como em adesivo, ou mesmo o creme que passa na pele, né, o intradérmico, pode levar a problemas vasculares, né, problemas de... Mais risco de AVC, de hipertensão, de problema cardíaco. E se... Hoje, se você tem um... Foi descoberto, né, recente, o ácido hilarônico, né, Que se sabe que ele é muito bom para a lubrificação da vagina e que ele mantenha como não é aquele lubrificante Que às vezes até eu mesmo contraindico, de você usar o lubrificante na hora da relação sexual Porque aí você vai ter que ter muito cuidado na higienização do... Quando abre a tampa E quando você fecha a tampa, quando vai usar de novo, para aí você não ter uma fonte de contaminação Acabar tendo uma vaginose ou uma candidíase. Hoje em dia tem esses... Veio dos Estados Unidos esses lubrificantes que a gente chama São mais hidratantes vaginal Que pode... Você faz uma aplicação e pode manter até três dias a vagina lubrificada Que, olha, pode ser que alguém ache que ressecamento vaginal é coisa simples, é coisa besta Mas para quem passa por ele é uma coisa de extrema importância Você ter uma vagina hidratada, úmida, com a mucosa macia, sem sentir nenhum problema Obrigado, doutora Marilá, espero ter ajudado a senhora, a senhorita que está nos acompanhando aqui Aqui é a TV Calcaia no YouTube, inscreva-se no nosso canal Bem facinho, essa palavra de inscreva-se em vermelho, você clica e pronto Não precisa preencher formular, não precisa nada Dê um like nesse vídeo, compartilhe o nosso trabalho à vontade E se quiser falar com a gente, dando sugestão, criticando, elogiando O nosso telefone WhatsApp é o 9864-440-05